A Tegra se orgulha de estar presente na Zona Leste e apresenta para a região mais um projeto único, pensado para você, que ama um bairro aconchegante e que busca viver no conforto do seu novo apartamento. Escolhemos o bairro Vila Carrão para você e sua família viverem com tranquilidade, em um terreno com mais de 8 mil metros quadrados, localizado na rua Atucuri, próximo a importantes vias como Radial Leste, Avenida Aricanduva e Avenida Conselheiro Carrão, entre as estações Carrão e Penha do Metrô, perto de toda a cidade e também perto de todo o charme e história do bairro. Além de viver a tranquilidade de morar bem perto de dois grandes parques, o Serete e o Manchester. Conheça o Teg Vila Carrão, o seu próximo destino. O projeto foi pensado para você aproveitar cada instante com conforto, tranquilidade e segurança. O seu novo apartamento agora respira o charme de vila. A diversão em família está garantida pela área de lazer completa com piscina, playground, quadra recreativa, churrasqueiras, vitres e muito mais. Um projeto que reúne todas as qualidades de um lugar feito para você viver com charme e modernidade, como sempre quis. São apartamentos de dois e três dormitórios com suíte, vaga na garagem e terraço. Além de diferenciais inclusos na entrega do seu apartamento. É hora de dar um passo rumo ao seu bem-estar. Seja bem-vindo ao Teg Vila Carrão, o seu próximo destino. Rua Atucuri 214. Realização Tegra. Imóveis com personalidade.